Fando aqui com o Guilherme do Meninos do Jockey, hoje na Supercopa MV Esportes de Futebol Society. Um grande jogo contra o Jardim Primavera. O time de vocês infelizmente não conseguiu sair com o resultado, apesar de ter sido um jogo bem disputado desde o começo. Mas o que você leva de aprendizado hoje e está contente com a atuação do time, mesmo que não tenha levado a vitória? Bom, meu primeiro jogo pelo time e a gente está se conhecendo. E infelizmente no último minuto a gente está uma virada. Vamos tentar ajeitar isso para conseguir uma vitória no próximo? Sim.